Minas Nerds E agora no Bienal Ela vai estar lançando mais um livro O Amor com o Sais Então, todo mundo procurando Essa é a Bárbara Braga Editorial da Aleph E tem um site sem serifa Ela também fala de livros na internet com a gente E por último A Isa do Brano Que tem o canal Ler Antes de Morrer É jornalista E formada em Direito também Se vocês quiserem Citar mais alguma coisa Bom, a ideia de discutir com vocês É essa onda de livros No Youtube Tem aquela coisa de que Brasileiro não lê Que adolescente não lê Vocês acham que isso é verdade? Visto a experiência de vocês Com os canais na internet? Bom, é Primeiro tem uma coisa que é a nossa impressão E é outra coisa que é o que as pesquisas dizem Acabou de ser publicada a nova edição da pesquisa sobre hábitos de leitura Do Instituto Prolito E realmente a pesquisa mostrou Que todo mundo já suspeita Que brasileiro leitou Estudando tão rápido Quanto precisaria Ela deu uma pequena melhorada com relação A última edição Que se eu não me lembro de um diólogo Três, quatro anos atrás Mas a pesquisa tinha Ficado no caminho Depois piorou E agora voltou Enfim Então estamos instagnados Eu acho que o hábito de leitura Não está evoluindo Como precisaria Quem está na escola ainda lê os filmes obrigatórios para a escola E quem saiu da escola Geralmente lê livros religiosos Então É triste A gente gostaria de ver Então vamos Nossa, olha-se só Que brasileiro Isso não vai adiantar muito mais Não Não está acontecendo Agora Aqui é a nossa impressão Eu acho que quem está na internet Percebe Que no entanto Existe sim Público leitor Que já existia no Brasil Talvez não esteja Nem aumentando E diminuindo Como não sou capaz De dizer Mas que não tinha Que não tinha Sites na internet Não tinha grupos Para se reunir Não tinha referências Não estava organizado Estava espalhado Então Eu acho que os canais Que falam de livros no YouTube Estão reunindo esse pessoal E embora ainda seja pouco Talvez a gente tivesse o potencial Para ter um coletor muito maior No Brasil Os canais que estão surgindo agora Estão reunindo esse pessoal Que já existe E a gente vê que ele é muito grande É muita gente Tem muito Muito jovem Principalmente De todas as Faixas sociais Que gostam de ler Que não tem muita referência Que não tem exemplo familiar De bons leitores Que não sabem por onde começar Que não sabem que lê em seguida E que vão para a internet Para tentar Ter ideias Para que faziam Enquanto as pessoas Não têm o mesmo gosto Então Eu acho que Essa tem a importância Do que a gente está fazendo A gente está reunindo esse pessoal Que antes Ficava popularizado Vocês sabiam Que um menino Que gosta de ler na sala Não conhecia mais ninguém Que gostava de ler na sala dele E agora na internet Ele está descobrindo Outros meninos Em outras escolas No Brasil inteiro Estão se reunindo Em pequenas comunidades Com as pessoas É uma coisa muito identizada Tanto é que ainda existe Uma cultura muito grande De Ah, esses adolescentes Estão lendo Mas eles não estão lendo Coisas de qualidade Entende? Deixa de ler esse John Green Mas depois mostra Alguma coisa razoável para ele E o problema é que ainda existe Muito preconceito no Brasil E baseado nisso As pessoas às vezes Não estão preparadas Para esses leitores Que são poucos Mas são muito apaixonados Pelas coisas que eles leem Eu lembro que na última Viennão que teve em São Paulo Veio a autora Do Instrumentos Morpais Eu não lembro o nome dela Isso Veio a Cassandra Clare E teve convulga Teve um grande problema Se desumbrou Acabou esse apocalipse E depois A organização da Viennão Declarou Que não esperava Que aparecesse Aquela quantidade de leitores O organizador O oficial da Viennão Falou que não esperava Que um livro adolescente Causasse tanto curor Isso acontece Muitas no Brasil É isso As pessoas não saberem Que tem gente lendo Eu já ouvo A Harry Potter Em que bolha Essa pessoa Foi escolhida Para organizar A Viennão do livro Sabe? O que eu vejo É muito isso Os leitores Que tem no Brasil Eles são muito apaixonados A gente vê Que interagem muito Na internet Às vezes as pessoas Postam foto Da compra do mês Ou das leituras do mês Eu fico meio assustada Até Então tem pessoas lendo Isso A gente Tem pessoas lendo Talvez não O que A academia Queria que as pessoas Leçam Talvez não O que os intelectuais Ficassem felizes E de fato Não tem Alguma quantidade Real Se se comparar Com outros países Mas o Brasil É que está lendo Tem esperanças E eu acho também Que a gente É uma vez que retém Um pouco Na bolha Que a gente vive De Volosfera Porque eu tinha Uma ideia muito errada Sobre a quantidade De leitores Que havia no Brasil Porque a gente vive Imerso nessa bolha De escritores E leitores E outros E outros Bloggers E aí Tipo Você vê Os resultados Da pesquisa O oficial Só que é de pouco Gente Mas eu não vivo Essa realidade Mas você sabe Que lindos e pedidos Por exemplo Não entram nessa conta Não? Errado Pois é Tem vários livros Que não entram Nessa conta Da contagem O oficial Dessas pesquisas Isso pode dar uma Mastarába O que eles consideram Como um livro É bastante identizado Então o que está Passando mudado Na lógica Não somente A lindas leituras Mas também O que as pessoas Enxergam como leitura Sabe Vai validar Como leitura Só que está indo X, Y, Z Livros E se eu estou lá Lendo outros gêneros Que não necessariamente Se encaixam Porque eles acham Que é ideal Então eu não conto Como leitura Mesmo que eu leia 30 livros do ano Isso não conta Não faz aquilo Mas eles contam Livro de estudo Então Se você for pensar Dá um número Bem reciclido Depois Porque a pesquisa Aponta também O que para o brasileiro É a leitura E para uma grande parte Dos brasileiros Leitura é aprendizado Leitura não é prazer Então a pesquisa Acabava contando Livro didático E você lendo pra escola Dá uma diferença Numérica aí também Livro didático Entra na regra Eu acho até Que eles são muito Generosos No que eles consideram Leitura Porque o livro didático Conta Apostila Conta Eu não A questão do livro Eu não sei Mas Eles consideram Leitor A categoria Leitor Uma pessoa Que leu Pelo menos Um livro Ou parte Nos últimos Três meses É uma É bem generoso Inclusive Livros de escola Então praticamente Qualquer estudante É considerado Um leitor E mesmo assim O brasileiro Leitor É triste Porém Quando a gente vê Números absolutos O Brasil tem 200 milhões de habitantes A gente vê Números absolutos Antes da internet Claro Antes de já Muito tempo Mas antes As redes sociais Criarem Os leitores Antes de abrir Sites Que não tem leitores Antes de os booktubers Entrarem na moda Eles existiam Espalhados E os booktubers O pessoal Que está transformando Leitura Em alguma coisa pop Na internet Não está conseguindo reunir Então Um está olhando Para a carinha do outro Então Essa coisa De Conto de booktuber Que acontece Poxa De repente Você começa a ver Olha só Você também gosta Como você também gosta Só que a gente Estava espalhada A gente desconhecia No último encontro De booktubers Que teve aqui Em São Paulo Em Rio de Janeiro Reuniu mais de 700 As pessoas inscritas Para participar Foram Duas instituições Dotadas Na biblioteca Do Mila Lopes Que tem uma História enorme E teve gente Que ficou de fora E não era Sei lá Gente Mas eu tinha Muito adolescente Tinha criança Tinha de todas As faixas de idade Tinha de todos Os lugares De São Paulo E eu sou Que ao mesmo tempo Estrada com o Rio Perto Ele lotou também Então tem gente lendo Agora Como vocês enxergam O papel Dos youtubers Nos canais Estarem de literatura Vocês acham Que ajudam A formar Novos leitores Principalmente Os mais jovens O que eu acho Que é que Tanto as desenhas literárias Tanto as desenhas Por escrito Como nos canais Elas suprem Uma falta Que os leitores tinham De uma crítica Feita por alguém Que está próximo deles Eu já escutei Crítico literário De jornal E de revista Criticando E falando Ah, mas de que Vale a opinião De alguém Que não tem Uma formação Acadêmica Relacionada àquilo Bom, primeiro Eu não sei Que boa parte Dos youtubers Tem uma formação Acadêmica Relacionada A gente Que diz Ou literatura Eu mesma tenho Sabe As pessoas Têm informações E elas sabem O que elas estão falando E para o leitor Às vezes vale mais a pena Alguém que está dando Uma opinião E alguém que é próximo deles Do que o cara do jornal Sabe O leitor está interessado Em alguém que também Gosta de Harry Potter Que também gosta De Criusco E que está pensando nisso Sabe Leitura por prazer E não necessariamente Ou não somente Uma leitura Academicamente Seja Uma leitura mais Floreada Então eu acho que Ele sofre muito Esse papel Das pessoas Poderem se indicar Livros Que não necessariamente A crítica está de olho Saber um pouco Sobre os livros Que estão vendendo Muitos versus séries Ou sobre os livros Que não estão vendendo tanto Mas que estão Na mesma categoria Eu acho que Sumpre muito esse problema E eu acho Que é um lado De que A internet alcança Lugares que De repente Que outras Mídias não alcançam E é um público Que não necessariamente Vai ler Uma resenha No jornal Ou vai ter Uma resenha De uma revista Então tem essa coisa Da identificação Com certeza Porque eu acho Que você tem Uma opinião De alguém Que tem Um hospitalista Com o seu E não tem E você não Você não sente Que tem essa pontua Tipo Ah Que isso É qualquer pessoa Aparece o Tudo Se você gostar O suficiente E quiser falar Então você tem Direito A opinião Mas acho Que também tem Essa questão Onde é que você Espalhar a mensagem De literatura E dar Indicações Para pessoas De repente Não chegariam Naquele livro De outra forma Porque se preparar Uma coisa Tem lugares Que não tem bibliotecas Tem pessoas Que não tem bibliotecas Na escola Que não tem acesso A literaria E de repente A internet É o único Meio que ela tem De saber mais Sobre o outro livro De pegar indicações Porque também Tem aquela questão Tipo É uma família Que não lê Então às vezes Aquele Pernambuco Aquele blog Ela passou A única fonte De informação De escritura Você não tem Mais ninguém Que se assiste No social Ou lugar Que você vive Que vai Digitar um livro Que vai discutir Literatura Com você Então tem um papel Muito importante Nessa informação De leitores Também Qual o leitores Você perguntou Se Nosso papel A gente está conseguindo Formar novos leitores Eu acho que sim Porque Principalmente As crianças E os adolescentes Que acabam De sofrer No nosso trabalho Criança e adolescente O que eles querem O que toda criança E adolescente Precisa Pertencer a um grupo Ter amigos Que tenham Interesses em comum Não ser o diferente Não ser o esquisito E como A sua identidade De adolescente A sua própria identidade E às vezes O adolescente Como eu falei Ele está Na sua sala de aula Ele gosta Ele lê o livro Ele gostou E não tem ninguém Mais na sala dele Que lê com ele Às vezes Ele é um menino Nerd da sala Às vezes Ele ouve bullying Às vezes Enfim Ele não encontra Pessoas parecidas Quando ele descobre Que tem na internet Grupos No Facebook No Youtube Sites Ele consegue trocar Uma ideia Ele vê que existem Outras pessoas Como ele Ele se sente Mais incentivado Ele se sente Menos oprimido Fica mais à vontade E sem dúvida Ele vai Ele vai ter Mais vontade De continuar Ele vai procurar Mais conteúdos Sobre aquilo Então se ele gosta De ler livro De fantasia Ele vai procurar Mais filmes De fantasia Para ler Se é uma menina Que gosta de ler Vos românticos Ela vai procurar Mais indicações Às vezes Não Às vezes O menino É tão diferente Mesmo que ele Goste de classe Já veio me procurar Um menino Que tinha uns 14 anos E ele tinha lido Don Quixote Do corpo próprio E eu falei Caramba Você é precoce Que o Don Quixote Com 14 anos É bem cedo Eu fico imaginando Como esse menino Se sente diferente Dos outros Na classe dele E aí Como eu falo Muito de clássico Ele acabou Me encontrando E é legal Que querendo ou não Ele vai encontrar Outras pessoas Ali nos comentários Para trocar uma ideia Então a internet É legal Porque ela reúne Pessoas do Brasil inteiro Que de outra maneira Nunca se conheceriam Com interesses em comum E eles O adolescente Principalmente Não se sente Mais tão sozinho No mundo E aí ele consegue Fazer parte De uma comunidade E ele consegue Levar adiante Esse gosto dele Sem se sentir Uma tia ou feia E isso é Para o menino Que gosta de ler E tal Agora para quem nunca Leu nada na vida E encontra um canal Legal Divertido Alguém Compartilha Às vezes o canal Consegue fazer Os vídeos engraçados Às vezes tem Umas brincadeiras Tem umas séries Tem umas coisas divertidas Às vezes ele vai dar Uma chance E começar A resolver Ler uma coisa Que ele nunca tinha Imaginado ler Então ele realmente Parte do zero E graças ao incentivo Daquele canal Daquele grupo Que ele acha carismático E vai ter vontade Ter esse curiosidade De ler pela primeira vez Sem ser obrigação Na escola Em relação a isso De fazer parte do grupo Eu acho engraçado A gente ver isso Com literatura nerd Vocês devem ver também Que eu já vi Muito leitor Vim me perguntar Em vídeo da Aleph Ou na página da Aleph Eu nunca assisti Star Trek Eu posso começar Com os livros Ou então gente Falando assim Mal vejo a hora De conhecer Star Trek Com esse livro Então a pessoa Ela quer ser um nerd Ela é um nerd Se você quer ser um nerd Você é um nerd Tudo bem E a pessoa sabe Que tem muitos nerds Que gostam de Star Trek Ela não se deu o trabalho De ver a série Ela viu que a Aleph Lançou um livro Falou Não Vou começar a gostar De Star Trek A pessoa Eu já vi gente Que nunca tinha visto a série Comprando camiseta De Star Trek Esperando o lançamento Do livro Que a gente estava falando Então esse negócio De pertencimento É muito forte Principalmente agora Que cultura nerd É muito popular Agora Já que você trouxe A questão de gerar Como vocês acham Que as editoras Enxergam Os culturas Vocês acham Que elas Dão um bom apoio Que ainda falta Uma conversa maior Como vocês Vêm essas Essas parcerias E esse contato Com as editoras Elas não ter vindo crédito Para o valor Para a massa De produtores Eu nunca tive experiência Com a editora De ter parceria Eu não fui uma coisa Que eu não fiz Que eu sempre procurava Mas conversando Com outras pessoas Isso na época Antes de eu ter Canal O pessoal fazia blog Eu tive muita gente Reclamando Da fonte Que tudo Tanto foi levado Da falta de respeito Ou da falta de respeito Da editora Que tipo Não Fecha a parceria Mas não Não te dá Nenhum Nada para que você Continue o seu trabalho Então beleza Você é parceira E aí É isso Fica feliz ali Com o meu logo No seu blog Ou também Das editoras Que veem você Com uma máquina Amulante De produzir resenhas Não fossem nós Todos sabemos De quem é o Samsung Que mandavam caixas E caixas E caixas E caixas De livros Tipo Um abraço Lê aí E resenha aí De tudo em um mês Meu Tipo Não A minha vida Não se resume A viver Da sua pareceria Sabe Então acho que existe Um pouco de respeito Nas as pessoas Talvez Entender o papel Com o proveiro E acho que O que falta Às vezes De repente É ter alguém Que cuide Nessa máquina Nesse marketing Que saiba Como isso funciona A vida de uma pessoa Que tem no canal A gente tem Trabalhos A gente tem vida Nós não somos Máquinas De ter Produzir resenhas Pelo amor de Deus Então a gente tem Isso também Mas E Não sei se o que eu já Perdi no meio do caminho Tudo bem Mas acho que É basicamente isso Falta dentro das editoras Alguém que entenda A realidade De quem tem o óleo E a outra pergunta Para você Como que a Ah, deixa Isso Talvez Não estão Muito obrigadas Eu fico um pouco curiosa A gente sabe Como funciona Esse interno De marketing De uma editora Como que eles Enxergam as parcerias E como vocês planejam Porque tem editora Que tem de licença Licença De milhões De parceiros Como é que você administra Isso O que você espera De um parceiro Porque você não cobra Delas Falando só um rapidinho Assim Não Ninguém me obriga a desenhar Todos os livros Que eles Não são Porém Não tem essa Nunca Nunca me obrigaram Eu já tive problemas De deixar parceria Com editoras Porque realmente Elas queriam Que eu desenhasse Todos os livros Delas Por mês E no mês E assim Sem nenhum critério De envio de livro Sei lá Eu recebia Grey Que é um site nerd Uma boa receita Se ganha com as de cinza Mas Estão puxando Serginha Mas ela É uma das histórias Que não sabem Como funciona Do outro lado Acho que a dark site Está muito bem Sergente também Não tem uma ideia De como É o funcionamento Mas vamos deixar A palavra Para fazer o lado Um pouco diferente Então Eu acho que minha resposta Vai até ser um pouco incompleta Porque eu não cuido Dessa parte Eu trabalho no editorial Eu faço os livros O pessoal do marketing Cuida disso Mas o que eu vejo Do trabalho deles É justamente Dar uma pensada No que cada blogueira Estava fazendo Ontem mesmo Eu vi a Esther Que é quem cuida Das parcerias com o blog Ela estava Na estante Encarando os livros Para mandar Para os booktubers Porque ia ter um encontro Na Bienal Alguma coisa assim E aí ela me chamou E falou assim Você conhece o blog? Eu conheço Que livro você acha O que essa menina quer? Não, mas é que ela queria Mandar de surpresa Para a menina Ela queria mandar um presente Ou será que ela ainda não tem? Eu dei uma olhada no blog Mas é assim que ela compra Um pronto Que eu ainda não mandei para ela Então Existe algum cuidado Mas é o que eu vejo ali De seleção Eu não sei Qual o império deles Eu sei que eles olham Bastante Mas os blogueiros Sempre tem que ter em mente Que não é só A qualidade do desenho A editora está te mandando Um produto Para a gente Tem custo E ele tem que ganhar Alguma possibilidade A editora tem que ganhar Alguma coisa de volta O que o mais velho Na internet É a blogueira reclamando Quando não é aceita A parceria com a editora É tipo gente Que te pede um namoro E te xinga Se você não quiser Gente, é uma coisa Que tem que ter retorno Para os dois lados Mas os dois lados Não tem que ter Estava te desligado E a editora não está dando livro Para o blogueiro Porque é muito legal O blog dele Às vezes o blog dele É muito legal Mas não tem alcance Ou não tem O assunto Não tem nada a ver Com a editora em questão Isso Tem que ver que é um canal É um canal Que está alcançando Certos escritores Que podem ler As resíduas Desse blogueiro E se podem ser Com o problema Então Eu sei que o analo Eles olham Tua qualidade Tua trabalho Que a pessoa está fazendo Quanto o alcance Que tem no blog dela Eu sei que tem Algumas editoras Que apostam Eu não sei qual O mínimo de aposta Da Ale Como eu disse No parte Seguindo na seleção Mas eu sei Que o meu blog Literário Quando ele estava No começo Eu já consegui Parceria com algumas Editoras Que apostaram Imaginou eu Na qualidade do conteúdo Eu não tinha nem página No Facebook Que eles quiseram Me dar parceria Eu falei Gente, as pessoas Leram a presença E gostaram mesmo Eu estou surpresa Sempre ficava surpresa No começo Quando alguém lia A Ale Pegou a gente No comecinho A gente acabou de criar O canal Só que tinha existido Há algum tempo E eu fui na cara dura Porque não tinha seleção Algumas editoras Vão fazer seleção De parceiros E eu fui na cara dura E falei E aí Vocês podem ser Parceiros Eu respondi um questionário Diga o texto E rolou E faz dois anos Eu não sei como é Que está o formulário Agora Mas tinha uma pergunta Tipo Quais livros Dados Que você quer ler Para justamente A editora ver Porque às vezes Você quer ler Um texto de catálogo Que para a editora Não é mais Uma aposta comercial Então não vale a pena Ficar estimando Aquele livro De repente Uma entropelha Estrateira Chegar na livraria Não tem mais Para as livrarias Não estão mais brigando Então tem toda essa variável De critérios Dando a minha contribuição Eu tenho parcerias Com editoras Algumas se organizaram De maneira muito informal Com a Companhia das Leiras A gente quer a Record Que tem um processo demorado E tudo mais E outras não Outras enviam informalmente E eu simplesmente Quando quero alguma coisa Eu mando um e-mail Cruzo os dedos E espero chegar Mas Ah Sinceramente Eu me decepcionei bastante Eu tive uma expectativa Um pouco maior Com essa relação Com as editoras Porque eu encaro O meu canal Talvez eu seja Uma exceção Mas eu encaro O meu canal Como a minha profissão Eu vivo profissionalmente No meu canal Então Eu imaginava Que a ponte de contato Com as editoras Pudessem ser realizadas De maneira profissional Também E comercial Porque querendo ou não Nós Na internet Nós estamos Roubando Ou substituindo Os críticos literários Pelo menos Com o público jovem Isso já é uma realidade E qualquer editora Sabe disso Tanto que eles Nos assediram Com os seus lançamentos E tal Porque eles querem Eles sabem Que se nós não falarem Sobre os seus lançamentos Não adianta Sair no Estadão Porque o adolescente Não vai ler o Estadão Porém Eu acho que as editoras Ainda não entenderam Que alguns Os blogueiros fazem De maneira amadora Outros não Isso também tem que ser Vantajoso Para a gente Algumas editoras Exigem Uma propaganda Muito gratuita Com uma comprapartida Muito pequena Eu não preciso Ganhar livro Eu ganho muito livro Eu não preciso Ter livro de graça Não vai ser essa Minha real necessidade E comercialmente Elas não Não se aproximam de nós Elas não tomam Fazer divulgações Publicitárias E tal Então eu me decepcionei um pouco Eu Mantenho ainda Parcerias com editoras Mas na medida Que me interessa Se eu preciso ler um livro Porque eu estou querendo Falar sobre aquele livro Eu peço E tudo mais Eu faço uma divulgação Deixei de fazer A resenha Simplesmente Porque eles me inventaram Porque eu não vejo vantagem Eu não vejo vantagem Eu tenho um monte De lançamento Um monte Um monte Um monte De lançamento Não tenho Nenhuma necessidade De fazer propaganda gratuita Então Eu acho um pouco triste Isso Acho que a maioria Das editoras Ainda não entendeu Que eles vão ter Que algum dia Tratar o blogueiro E o youtuber Com a mesma seriedade Que eles tratavam Os jornalistas culturais Que trabalhavam Com os veículos Impressos Aqueles que eles tratavam Com respeito E tudo mais Como uma profissão A maioria É que a gente É uma coisa nova A gente tem que conquistar A crescibilidade Mas eles ainda nos olham Como amadores Essa impressão É Eu acho que Essa diferença Talvez às vezes Não fique muito clara Para algumas editoras A diferença Da pessoa Que só tem um blog Porque ela gosta E a pessoa Que faz isso Com o trabalho dela Você faz isso Com o seu trabalho Que resulta Da sua ponte de vida O meu é secundário Mas é uma parte Da minha vida É o que eu gosto De trabalhar E realmente Enxerga o início De algumas editoras Que além de tudo Espero que você Coloque banners Passa mil posts Na sua página E divulgue o trabalho Deles E troca de livro Que se eu for Na livraria Eu vou pagar Trinta reais Não tem Eu acho que Tem que ter Essa publicidade Uma coisa Que eu sinto falta De algumas editoras É a divulgação Da sua resenha Do seu trabalho Se eu faço Uma resenha E eu Cara Eu investi o tempo Um livro Uma resenha Eu divulgo Um dos meus canais Então eu mando Para a editora E eu não tenho Nem o retorno Da editora Então ela Não divulga Ela não Não me dá Um feedback Se a minha resenha Está do agrado Dela Se a resenha Foi O máximo Que você responde Às vezes Quando você faz Uma crítica E ela estiver Pena que você Não gostou Do livro Pô Eu investi o tempo E é isso Que você me responde É um trabalho Eu acho que A gente já falou O que eu sinto Mais falta Na questão Dos editoras É um feedback E uma Uma maior divulgação Porque É um clima Dos dois lados Se ela está Divulgando A resenha Que eu fiz No livro dela Falando Principalmente Quando você Realmente gosta Do livro Porque eu entendo Que você não vai divulgar Uma resenha Do livro Da sua editora Falando Sei lá Que o livro Está muito ruim Que você não postou Que você não recomenda Para ninguém Ok Mas Mas Eu acho que falta De algumas editoras Essa contrapartida De Ser aquela coisa Os dois lados Tem que sair ganhando Isso A gente faz uma resenha E a gente espera Que A editora Também Pô Ela está investindo Você E você Está investindo Nela Sei lá De um Te deu um feedback E fale Nossa Sua resenha Está boa Nossa Sei lá Que bom que você gostou Do livro Não sei Alguma coisa Deixa saber O que você achou Da minha resenha também Você mencionou resenhas Que não gostam dos livros Caso vocês queiram saber O que acontece com elas Elas vão parar no editorial Pelo menos na área É tipo O pessoal E caminha para a gente Esse blogueiro está puto Com o negócio que você fez aqui Está amurada E é legal Porque às vezes Os blogueiros dão um retorno Que é muito útil Para a gente do editorial E às vezes não Às vezes serve Olha Achei que esse livro aqui Está mal revisado Está cheio de erro E eu fico preocupadíssima Porque eu contrato Os revisores Para ler o livro E o blogueiro Não me deu um retorno Claro que ele não precisa Listar os erros No blogueiro E a gente tem Quanto primeiro Isso Eu já recebi Seus e-mails Já cometi os erros Porque é isso Sabe Você achou erro E o livro Você pode ser Os resenhos Deve ser Os resenhos Peguei esse livro aqui Da aula Que está mal resenhado Está mal revisado Mas depois manda um e-mail Para a editora E fala Quais são os erros Ou então pelo menos Esse tipo de erro Você não ficou anotando Você fala Tinha o Louco Skywalker Estava sempre errado Em várias páginas Ou não Às vezes a pessoa Diz que está cheia de erro Depois quando eu vou Olhar o que ela considera É ou não é erro Está certo Acontece Só para você saber O que acontece Com as resenhas Que a editora Não divulga O que está falando mal Eles fazem alguma coisa Por isso na aula Não é por ti não que sabe Mas você não tem O que reclamar Eu sempre tive muito retorno Inclusive Esses dias Eu até perguntei O que acontece com as resenhas Eu fui com a cara dela E falei Tá bom O que vocês fazem com as resenhas Ela Ah A gente manda para todo mundo Da editora Eu achei isso muito interessante Porque eu fico pensando O tanto de resenha Que eu fiz para as outras editoras Eu tenho Nunca tive um retorno Eu simplesmente Prestei um formulário Dizendo que eu exerguei E contar um outro livro É isso E contar quantos títulos Para, sei lá Futuramente eu ganhar Outro livro Em uma Késsia Então, não sei Me parece batajoso A gente ficar com de milha Eu só fiz Gostando com outros Já que a gente está mostrando A relação de parceria E com o autor Gente É, essa parte Você pode falar melhor Porque todas nós Eu tive tanta experiência Ruindo com o blogueiro Na vida Eu quase desisti De não descrever Mas eu desisti Dessa relação de blogs Por um bom tempo Da minha vida Porque o que a gente Mais acontece com o autor É você ter uma calote De blogueiro Não calote É no sentido financeiro Porque, meu Pensando Por um lado Eu trabalhei Seis anos na minha vida Com o autor independente O que você mais faz Com o autor independente Nessa dia Você gasta muito dinheiro Você gasta dinheiro Para viajar para a frente Você gasta dinheiro Para fazer treino Você gasta dinheiro Para ter mil mil Você gasta dinheiro Que você não tem Para investir no trabalho E às vezes E posso falar Tipo, para mim Para a experiência pessoal Às vezes O trabalho é muito bom Às vezes Está mal realizado Tem gente Para pagar uma pernação boa Você vai pagar O que você vai fazer na esquina Estava aquela capa De uma muito boa Porque eu tinha Quem foi fazer de graça Lá para você O tio do primo Da sua irmã E é Tipo Mas você investe Muito dinheiro E às vezes A gente lutava Lutava muito Para conseguir um espaço Ou conseguir um blog De alguém Conde a opinião Eu enfrentasse de fato Porque tem Tempo Não é só Eu vou mandar Para um blog X, Y, Z É tipo Eu quero saber Qual a qualidade Do seu trabalho Eu quero saber Se você vai respeitar O meu trabalho A ponto de me entregar Uma resenha boa De pelo menos Mesmo que você já Para falar merda Fala mal Pelo menos Você vai respeitar O meu trabalho E já Não aconteceu muito Isso de você Vai em contato Fecha a carceria O Google Manda o livro Eu mandei o livro Então você vai até hoje Cinco anos Eu não conheço Essa resenha E acho que uma coisa É quando você recebe Livros adatórios De uma editora Que você nem pediu Mas você não recebeu E isso não é uma marca de resenhas Ok Mas viu Quando você fecha Acho que você vai fazer um contrato verbal Com a autora Eu acho muito brecha Você deixar ele esperando Sabe? Porque para a gente É A gente fica Talvez até mais grávida Que a editora Porque é um trabalho pessoal Que você Entra no seu corpo Sabe? E o que a gente quer Às vezes Não é nem Eu quero que você Fale bem o meu livro Eu quero que você Respeite o fato De que Eu fechei essa parceria Com você Porque eu queria Aparecer O seu espaço Mesmo que você Falece Olha Essa filha Escreve mal Porque eu já Previ isso No tratamento Que eu vou ver Se desenhou E a menina Estava me escrevendo Porque é incrível Mas Pelo menos Pelo menos escreveu Sabe? E acho que Isso me deixa Pimentado de parceria Com relação aos blogs O quanto eles também Não respeitam o outro lado Tanto de não respeitar E de qualquer coisa Que precisa Da responsabilidade De enxergar Que eles têm Um lado capitalista Porque Meu Não é uma caridade Eles estão Empresa negócio Empresa Cidade de dinheiro Como de não respeitar Também o lado do autor Que está investindo Emocionalmente Financeiramente A gente está investindo Muita coisa Naquilo E que Meu Se escolher Você escolher Para o contínuo Sabe? Tenso Fazer uma meia curva A gente recebe No filme Também De alguém Independente Às vezes Não está Tempo de Tipo Sei lá Isso É o mesmo Assim É a mesma Quase a mesma Coisa Na editora Eu não sou Uma máquina De leitura Mas A Isa resolveu Isso De uma boa Manera Não é Isa Você tem Um quadro Para isso Eu criei Um quadro Só para Os autores Independentes Mas é um quadro Publicitário Eu Agora sou Aqui a minha Pela Empresária Mesmo Pela Das editoras Eu não faço Com caridade De nada Eu tenho Que me interessar E Eu construí O meu nome E a confiança Dos meus escritos Em cima De autores Muito legais Com livros Muito conhecidos E com exemplos Muito cuidadosos E bem feitos E aí um monte De gente Me manda Um monte De autores Nóis Olha Parece meu trabalho Parece meu trabalho Parece meu trabalho E também Comecei a receber Vários Também Então eu pensei Gente Eu tenho que tentar Absorber Eu tenho uma demanda Aqui Eu posso Trocar interesses Aqui com esse pessoal Que está começando Então eu criei um quadro Que se chama Vitrine Que é um quadro De divulgação E eu negocio Com eles Mas é um quadro Publicitário Eu Anuncio Os livros E aí sim Eu me comprometo A ler Os livros Com cuidado A fazer uma resenha Cuidadosa Com cuidado Com todas as minhas resenhas Então eu combino Com o autor Você me manda Seu vídeo vai Ao aritar o dia Além do vídeo Vai ter um post no blog Um post no facebook Tudo isso é formalizado Eu faço uma proposta Para ele Ele topa Então não é essa Coisa verbal E frouxa Me manda aí Que um dia eu faço Não É bem cuidado Mas ao mesmo tempo Estou limpada Pelo meu trabalho Porque eu estou Divulgando o trabalho dele Eu estou emprestando A credibilidade Que eu construí Para a divulgação Da obra dele ali Eu também me comprometo A colocar os links Das livrarias Onde as pessoas Que se interessaram Possam comprar Então tem funcionado Como uma troca De interesses O autor Quer ver o livro dele ali Resenhado Divulgado E eu também quero Trabalhar Também quero Divulgar E tudo mais Então tem funcionado assim Agora Eu acho assim É uma Sete de ingenuidade De alguns autores Que estão começando E eu até compartilho Um pouco disso Porque eu tenho Uma parte no futuro De escrever a educação E eu também Vou um dia Ser uma autora Mas tem um pouco De ingenuidade De você achar Que Ah, vou mandar O meu livro Para Um blogueiro Um youtuber E vai se apaixonar Por mim Vai, nossa Acha o meu trabalho Incrível Vai ver que eu sou Novo Cervantes Vai fazer uma resenha Incrível E eu vou explodir Não é bem assim Não é bem assim Você é novo Você ainda não tem Poder de barganha Você passa lançando Sozinho Você É inexperiente Porque às vezes É o primeiríssimo Primeiríssimo Trabalho Daquele autor Então você não tem Esse poder de barganha Todo Para montar O seu trabalho E o leitor Olhar O Rogueiro Olhar E falar Nossa Vou dedicar Três, quatro dias Da minha vida Para ler Esse autor Desconhecido Ele tem outras Coisas para fazer Então eu acho Que o autor Infelizmente é triste O autor independente Ele tem que gastar dinheiro Não só com O lançamento do livro dele A publicação do livro dele Mas também com a divulgação Ele tem que tentar De primeira maneira Se divulgar o trabalho dele Isso também envolve O investimento Não dá para achar Que eu vou mandar Para um monte de gente Pegar todos os canais literários Que eu conheço Todos os blogs A notar o preço De todos Ir lá no correio Disparar E vamos ver Vamos atirar Para todos os lados Como é que ganha Alguém que vai morrer Não Eu acho que é um desperdício Para o seu É uma estratégia ruim Você tem que encontrar Boas estratégias E tem que entender Que o blogueiro Também está trabalhando Eu tenho achado difícil Realmente Saber o que fazer Com todos Os autores Que mandam E às vezes Eles nem avisam Eles mandam Eles mandam Na página E falam assim Eu vou te mandar o livro Uma série Que eu tenho conversado Com vários Eu mantenho Às vezes Uma conversa Com o autor Fazer sorteio De alguma forma Divulgar o livro dele Sorteando Então Algumas As autoras Bontam os livros Eu converso Com a pessoa E eu falo Por favor Então Vou ter tempo De ler Agora Mas se você quiser Mudar A gente pode Sortear Como a gente faz Alguns eventos literários Também A gente tem que Para levar esses livros De autores Independentes Para a galera Poder conhecer Não sei Autor Como você Ver esse Outro lado Eu entendo E eu acho Que na verdade Tem um Não uma obrigação Mas eu acho Que faz parte Do nosso papel Como blogueiro Também Você encontrar Essa saída Em comum Porque Como fica Quando eu comecei Com o blog Também Eu já era autora Tinha que ter um autor Falando Ah Vamos trocar livro Eu tinha um quadro Na época Quando eu tinha só O blog Antes de ter um canal Eu tinha um quadro Que era só Para a gente Para saber O autor Independente Mas Eu acho Que você tem que ser honesto Eu Eu recebo muita coisa Você não tem muito tempo Para ler a quantidade De 50 Não adianta enviar 150 livros Não vai A menos que você Tenha uma ciência Para esperar O meu Tempo de ler Então você Vai ter que Carar o fato Que talvez Isso não vá Comissar no futuro Mas eu acho Que dá para a gente Encontrar maneiras Também Igual a Isa Desculpa Como a Isa Encontrou uma alternativa Que vai dar Tanto para ela Quanto para os autores Como você encontrou Acho que Às vezes Tem Aqui também Que encontra Com os blogueiros Tem blogueiro Que está mais preocupado Tipo Não quero receber Livros E aí É zero filtro Não pode Equilíbrio Eu quero receber Livros Quero ter Um instante Direto de gente O meu objetivo É ser Ser gigante Eu também Estou pensando Muito horrível Mas é Onde é Isso que eu estou aprendendo É ser roubado Nos livros E sem filtro E aí Tipo Não Não Minha preocupação Não vai Com essa autora Nem que eu Tenho Um dia E fazer uma resenha De mostra Mas eu recebi o livro Porque isso conta Com a parceria E isso vai fazer Com que o meu Instagram Com o livro Que eu olho E tenho parceiro E sou parceiro De outro tal E acha que Isso vai vir para você Sabe Então tem que ter Uma preocupação Com dois lados Tem que entender Que a gente tem que Respeitar o trabalho De vocês Tipo Não sair enviando coisas Sem conversar antes E se preocupar O que é O que é Essa pessoa resenha Entra aí No O que é 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 Se eu mandar O meu romancezinho Erótico Ela vai resenhar Não Não vai resenhar Então vamos começar Com essa preocupação Que eles autores Vamos começar Com essa preocupação E Segundo De rolar Essa conversa Mesmo Essa necessidade Tipo Olha Não vai rolar Não adianta Você falando Porque não tem Tempo para isso Mas o que a gente Pode fazer A gente pode A gente pode Com o mesmo lugar Sem pago A gente pode Tempo A gente pode Sei lá Com o seu nome Sabe Existe alternativa Eu também mostro No book haul Eu acho que é um momento Muito legal Porque Pelo menos Se você está mostrando Você está rolando Eu estou de limite Que está livre Você trata Igual a história Mas eu reservo Esse espaço Para mostrar Porque Eu não vou ter tempo De ler Agora Mas olha O livro está aqui E para comprar O livro está de barco Então O que é o Victor Ele existe Ele existe Mas tem gente Que manda coisa Para o site Só para aparecer No meu ponto Tem gente Que manda Achando que Eu vou mandar Ou Sem avisar Porque ela vai mostrar Não A gente tem um critério Eu tenho que escolher Eu não vou mostrar O Grave Não Você sabe que eu mostrei O Grave Porque eu fiquei Macana Eu estou de pôr Eu vou levar E não me di Quando eu recebi Esse negócio Veio com uma gravata Tem que é gravata Então meu Deus Eu venho gravata Para ele Eu vou me usar E eu solteei Porque Não tem mais O que eu vou usar Essa semana Eu fiz um A gente fez um sorteio De 3 mil inscritos E foi o momento Que eu vou me livrar De livros Que eu recebi Porque eu nunca vou ler E eu fiz kids Eu solteei coisas Que não tem nada a ver Eu fiz kids Romance E teve muita gente Porque eu vi Tem pessoas Que me acompanham Apesar que a gente Lógico Que são científicos Que vão dizer Que gostam de romance Porque muita gente Se escreveu Para ganhar um romance E a menina Que ganhou Surtou Com a minha vida Então Ok Dei um jeito Coloquei alguns autores Dependentes Coloquei alguns autores menores E eu acho Que foi Tudo aí Para todo mundo Agora Não sei Bastante Bastante ideias Inclusive Para repensar A forma como a gente Trata Lá dos opos E aí A gente acerta Tudo bem Acho que também Tudo depende De como o blogueiro Enxerga O que ele está fazendo Porque tem gente Que te abre Com o título É uma maneira De eu ganhar livros É uma maneira De eu publicar E tem gente Que te abre Com o trabalho Se é o seu trabalho Você vai tratar Isso com seriedade Você vai enxergar Que as editoras Todo mundo faz Parte do meu sistema E que está Todo mundo trabalhando Também Agora Se você está nessa Só pela Tipo Não quero fazer sucesso Com a minha estante No Instagram E tem Tem muito gente Toda vez que eu posto Uma foto de estante No Instagram Eu acho muito engraçado Porque a partir As pessoas gostam De ver fotos Dos meus livros Assim Não de ler As minhas senhas Não de assistir Aliás Os vídeos mais divertidos São o vídeo Que a gente colocou A instante Na casa do Roberto Porque A galera A gente está surtada Com os livros E Bonchão É um negócio Que me pedem Todo mês Tem umas pessoas Que vem E me mandam Dos botes Quanto você vai fazer Bonchão Gente Para começar Com o vídeo Da puta Vale Enorme Enorme Dependendo Eu tenho duas Estantes De uma a comprar Então eu achei É bom Os vídeos Mas eu fiz quatro vídeos Não é? Eu fiz seis Seis Eu tenho uma estante Grande Pedindo Um bookshelf tour E eu falei Gente Vou fazer Em pedaços E eu fiz Seis Vídeos De 15 minutos Pelo menos Cada um A primeira vez Eu publiquei Aqui no Brasil Ninguém vai assistir Isso E assistiam Assistiam E pediam o próximo Quando vem o próximo? Quando vem o próximo? Quando vem o próximo? E é chato De fazer Com o chão Porque Você tem que Ficar com uma câmera Aqui Mostrando um buron E depois Para editar Para cortar Eu pelo menos Gosto de fazer cortadinho Eu detesto Aqueles vídeos longos Que a pessoa liga E começa a falar Eu gosto de deixar cortadinho Bonitinho É um trabalho E eu fiz isso Faz mais de um ano Já tem um monte de coisa nova Mas eu não falo Não falo Porque tem novidade Senão vão pedir mais Um dia Eu fiz Eu gosto de Na verdade A internet Valoriza A gente que ostenta As redes sociais Quanto mais você ostenta Quanto mais você mostra Eu tenho Mas as pessoas te admiram Que é uma besteira Mas aí Você percebe Com esse tipo de coisa As pessoas gostam Medúbio Gostam de bigotidade E a estante Também tem um fetiche Pela estante As pessoas não perguntam Onde você comprou A sua estante Eu comprei Numa loja De imóveis Não sei o que Eu comprei Não sei o que Você vai na loja De imóveis Essa E aí Você fala Eu comprei Um estante Faz, sei lá Uns seis meses E a primeira coisa Me perguntaram No Instagram Foi Onde você comprou E a resposta Foi que Submarino Está aqui O link patrocinado Para você Me dar um de volta A cada vez E eu vou Começar A coisa Para cada vez Frente Porque Pelo menos Para isso Ela tem que servir Mas eu vou Confessar Que é uma frustração Da minha vida A história Dessa estante Porque eu tenho Uma rinite Muito feia E uma asma Muito feia E a minha estante É horrorosa Porque ela é fechada Para não pegar Polo dos livros Porque quando um livro Começa a amarelar Eu posso mais ler Ele tem que doar Então eu tenho Uma estante De metal Toda lacrada Com aqueles Negocinhos De tirar mofo Dentro Para pegar A humidade Dos livros Porque Se os livros Estraem Eu não posso Mas ter ele Então é uma frustração Eu não posso tirar Ponto do meu estante Por no Instagram Gente Muito triste A minha frustração É que eu nunca tive Um estante Até o ano passado Porque eu tive Uma prateleira Eu sempre tive Muito livre Não, isso também Você foi em casa De sofá Da gente De sofá Não, quando eu Era mais nova Doce Eu ficava Dentro do meu armário Metade deles Amarelou E eu não sei o que fazer Porque muitos deles Estragavam E eles estavam Fechadinhos No armário Eu não tinha Eu tinha prateleiras E era tanto livre Onde elas caíram Na minha cabeça Elas literalmente Caíram No domingo No pôs eu dormia E eu nunca Pareci meu estante E quando a gente Começou a gravar Eu falei Cara, eu preciso Ter um estante Não é nem para mostrar É porque está Ficando feio Está tudo empilhado No chão Está empilhado No sofá Está empilhado Na cama Não tinha Onde Para ver Eu estava dormindo Nesse do livro Aí eu comprei Mais uma E agora Eu vou ter que Comprar mais uma E meu armário Não tem Nem onde pôr Mais um estante Não sei mais o que fazer Tanto que tem isso também Porque eu recebo Tanto livro Mas eu recebi 35 livros No mês E eu fiquei pensando Cara Eu leio isso Eu não faço no ano O que eu vou fazer Com tudo isso Eu Estava falando Como é que eu sou Uma máquina de leitura Eu leio rápido Mas tem tanto Não sério Se eu pudesse Só ler da minha vida Se for só isso Que eu fizesse Se eu tivesse que estudar Trabalhar Comer Ter vida Conversar com pessoas Eu leio o livro Por dia Uma boa Porque eu já vi Disponar A adolescente Não tinha vida Mas eu resolvi O problema Na verdade Fazendo um Non-roll Foi uma ideia Que eu peguei Da Bruna Miranda Ela fez um Non-roll Em um momento Em 120 livros Da última vez E eu pego O problema É que eu não recebo Livro Mas eu passei Com uma fase Da minha vida Pando loucamente Eu não tinha filtro Era tipo Nossa, esse livro Está barato Comprei E eu estava vendo Opa, 20 livros Para ver Não, mas eu comprei Porque estava lá Era esse livro Eu era muito Meu E hoje eu paro Para pensar Quando eu olho Minha estande Eu olho as coisas Minhas Eu falo Larissa Por quê? E aí eu Colgaria Esse ano Eu fui arrumar Minha estande E eu percebi Que tinha Muita coisa Que estava lá Tipo Livros que você Guarda Para um valor Sentimental Absurdo Que você Não vai ler De novo E eu não fui Muito apegada Eu sempre troquei livro Mas algumas coisas Falei assim Gente, por que Não estou guardando Isso? Estou honesta Eu vou ler Isso Se a resposta for Não, isso Tem que ir Preciso deixar A primeira vez Que eu fiz Um honra Foi por isso Eu tenho livros Que eu sabia Que eu não ia mais ler Que eu estava Guardando por um Apelo Sentimental Que estava Com tanto espaço Eu não achei Mais um Enfiar livro Porque eu tenho Três estentes Contadas E eu estou Lembrando Não, não Preciso Muito ligar Eu fiz Eu fiz Eu fiz Na minha Na segunda edição Quando eu fui Uma distante De novo Eu sempre ignoro A parte dos Não lindos Três estétil De, sei lá Cento e cinquenta De, sei lá Eu sempre ignoro E faço De conta que não está lá Então eu não ligo Meu mento desde lá E aí na série Na última vez Eu fui Mover A mistura de mulher Fui real Ao meu quarto E eu tive Deixado com o livro Quando eu tirei Com o livro Eu comecei a descobrir Livros lá Que eu tinha Encontrado Na minha Naum Rio de 2011 E que eu não tinha Nem encostado Eu nem lembrava Que estava lá E eu Eu fui Colocar Não Eu preciso fazer Agora Uma separação Série Tipo O que eu Eu pertenco ler O que eu tenho Como mínimo interesse De ler E o que eu comprei Por nem que Especialmente Para o livro E eu peguei Tudo Que eu fiquei Meu Todos esses livros Tipo Comprei porque Estava sem casa Em príncipe Comprei porque Estava em promoção Ganhei Não Qualquer Desculpa Tirei Agora Aí fiz o segundo Ao longo E aí O próximo Vai sair Foi também Mais coleções De livro Mais livro Por link E aí Eu aprendi A desapegar Porque Eu não tenho Mais espaço Eu não tenho Onde enfriar Mais um estante Em algum Só não descobri Eu acho que Cinco mais Não Eu Vem lá na minha casa Com a gente Levar livros É sério Tipo Fica uma filha Difícil Para só um Livro de quarto Para as pessoas Pegarem E quando eu Mudei de casa No começo do ano As pessoas Foram me ajudar A arrumar A estante Saíram Uns 10 livros Cada um Eu tenho uma amiga De 15 anos E toda vez Que ela vai em casa Ela leva os livros E aí Quando eu lavo a casa Dela Eu levo os livros E a gente troca E eu sou muito Apegada E hoje Tentei vender Eu acho que Dá tanto trabalho Que eu vou E dou Todos Lá Quando eu comei A estante Na casa Eu falei A gente Depois que eles Não vieram Para cá Na gestão Interior Eu sentei Com meu irmão A gente Separou 170 Vídeos Entre coleções Antigas Da Abril Coleções Não vai Não ter Não ter Não ter Coleção De lendas Eu falei Por que isso Está aqui Ninguém está No fundamental A gente Não vai ver Isso E tem um duro Isso Na internet Cara Eu falei Com biblioteca E direto Vem gente Me pedir No canal Ir para as bibliotecas Das escolas E eu acho Que ela Está aqui Um negócio Que eu vou Propor No Minas Tertes A gente Está no Correio Das Águas Fazendo Propaganda Agora Então Se vocês Querem Doar Está em Vários Contos São Paulo Mas a gente Já pensou Eu acho Uma coisa Muito legal Fazer Uma Doação De Livros Porque Tem Muita biblioteca Principalmente Na periferia E não Tem Livro E Cara Eu Virei Para o Ninguém Falei No Encontro De Coutubers Tá bom Só que A gente Não tem Nem Livro Cara É um Negócio Tão Absurdo Porque Eu tenho Tanto Livro Como Essas As pessoas Não Têm Livros Não Tem Uma Biblioteca Então Eu Não sei Essa coisa A gente Não sabe Muito Livro Mas Você Tem Toda Razão Essa coisa De Unhaul De Tirar As Livros De 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 Você Gosta E Esse livro Foi Importante Para Alguém Mas Ao Eu Tinha A coleção Para Todos Os Livros Do Gosto Pior Doze Volumes Doze Volumes Mais Dois Inglês Dois Volumes E Não Foi Uma Letra Que Não Mudou Minha Vida Nossa Mas O Fato De Que Eu Comprei Cada Um Daqueles Livros E Eu Fui Lendo Em Sequência Até Juntar Para Dois Livros Na Estende A Letra Foi Provadamente Espirante Não Mudou Minha Vida Mostrei Mas Ok Eu lembro Bastante De Ok Por que Estou guardando Todas Essas Delícias Aqui Se Eu Tenho Zero Compre Estuda De Londres Eu Apenas Estou Guardando Porque Gastei Dinheiro Para Compre Estudar Não Eu E Pode Muita Vida De Alguém Pode Ser Alguém Que Precisa Uma biblioteca Que Ficasse Livre Pode Ser Alguém Que Tem Interesse Mas Não A gente Funciona Se Você Não Vai Ver De Novo Para Que Esse Apego É Um Material E É Um Material Que Pode Influir A Vida De Outra Pessoa E Livros Serve Para Isso Eu Não Vejo Propósito Para Gente Que Não Empresta Livro Meu Livro Cara É Um Livro Sabe Se Você Como leitor Não Enxerga A importância De Você Dividir Aquela Leitura Com Muitas Pessoas Eu Dou Eu Dou Tudo Minha mãe Trabalha Num Vazar Que fica Numa Casa Beneficente Perto Da Beboa Trabalha Lá Uma Cará De Duas Seis Por Semana E Tem Uma Livraria E Eu Dou Tudo E Eles Vêm Aqui Por Dois Caras Porque É Beneficente Então É Um Ótimo Jeito De Escoar E Também Quando Aparece Coisa Boa Lá Lá Tem Muita Coisa Muito Livro Velho Mas É Bom Eu Parei De Comprar Livros Eu Já Determinei Pra Mim Não Com Mais Livros Eu Compro Não Preciso Comprar Mais Livros Se Eu Procure Já Tenho Depois Eu De Da Bienal Porque Pra Mim O Impacto Foi Quando Eu Voltei Da Bienal De 2014 Que Trabalhei Na Bienal Então Eu Reservei Reservo Um dia Que Eu Vou Lá Pra Fazer Confer Eu Não Tenho paciente Que Andando Na Bienal De Lotada E Eu Rezavo Sempre Viver Viver Nessa Escafé Da Bienal Que Tá Tranquila De Boa Só Tem Escola E Aí Eu Entro Lá E Mano E Eu Fui Que A Bienal De Uma Amiga Minha E Eu De Chegar Em Casa Colocar As Dois E Aí Fui Olhar Bastante Em 2011 Lá Que A Depois Dessa Vinal Parei Com No Livro Acho Que A Única Vez Que Eu Fui Bem Descansado E Eu Acho Que Ele Não Quer Que Tem Esses Livros Então Sinal Sei lá Tem Livros Que Estão Lançando Que Eu Realmente Quero Faz Tem Quando Eu Estou Mas Eu Tenho Evitado Eu Acho Que Faz Muita Coisa A Recebe Muita Coisa Eu Pego Muita Coisa Interessada E Tem Livro Que Você Realmente Quero Ter Tem Aquele Valor Eu Quase Pedi Mais Uma Coleção De Harry Potter No Dia Mas Eu Tenho Duas Terceira Eu Tenho Português E Inglês Pra Que Eu Preciso Da Capa Mais Bonita Branca Se Outro Dia Eu Ganhei Uma Classe inteira Num Quiz Estamos De Boa Não Vou Compar Aí Eu Troquei A edição Ilustrada Já passando Mais Difícil de Existir Porque Ilustrada É Diferente De Todas As Outras Mas Tem Tem Um Livro De Caso Que Eu Recebo Ganho Que As Pessoas Ficam Ah Você Gosta De O Eu Fico Tipo Cara Eu Não Vou Ver Livro Sobre As Teaturas De Harry Potter Eu Já Sei Todas Elas De Como Mas Não sei Se Querem Mais Uma Coisa Vamos Abrir Para Perguntas Das Pessoas